Então, pessoal, continuando, vamos ver agora a noção intuitiva para a função f de x igual a 1 sobre x quadrado. Vamos analisar o comportamento dessa função também na vizinhança do zero. Então, vamos lá. Seja f de x igual a 1 sobre x quadrado, vamos analisar o comportamento dessa função na vizinhança do zero. O limite dessa função quando x tende para zero. Observe que a função, assim como a função 1 sobre x, 1 sobre x quadrado também não está definido em zero. Não faz sentido falarmos da f de zero para essa função. Vamos analisar o comportamento. Calcular o limite de uma função na vizinhança de um ponto é analisar o comportamento da função quando a gente se aproxima desse valor. No caso, zero, tanto a esquerda quanto a direita. Então, atribuindo valores a x, nós temos f de x igual a 1 sobre x quadrado. Atribuindo o valor menos 1, o fato de x estar ao quadrado vai fazer com que esse valor negativo ao quadrado seja o resultado positivo. Então, a f de menos 1 vai ficar 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o resultado é f de menos 1. Ao aproximarmos mais de zero, por exemplo, menos 0,1, observe que, de novo, um valor negativo ao quadrado vai ser positivo. E zero, vírgula 1 é 1 sobre 10, que ao quadrado vai ser 1 sobre 100. Invertendo, o resultado é 100, ou 10 ao quadrado. Em seguida, eu vou me aproximar cada vez mais do zero pela esquerda. Então, menos 0,01. De novo, vai resultar num valor positivo. E esse número é 1 sobre 100, ou seja, 10 ao menos 2. Ao inverter e elevar ao quadrado, vamos ficar com 10 à quarta. Se você quiser a conta, vai encontrar o valor 10.000. E assim sucessivamente. Sempre que eu atribuir um valor próximo de zero pela esquerda, cada vez mais eu vou aumentar o valor que a função assume. Logo, dizemos que o limite de 1 sobre x², quando x tende para zero pela esquerda, é mais infinito. Porque cada vez mais a função assume um valor maior. Para concluir alguma coisa, agora eu preciso determinar o limite à direita do zero. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio, e vamos nos aproximar de zero pela direita. A conta é parecida, só vai mudar o sinal. Então, atribuindo o valor a x 1, a f de 1, igual a 1. Se eu atribuir, me aproximar cada vez mais de zero, agora pela direita, 0,1, substituindo, 0,1, é 1 sobre 10, ao quadrado 1 sobre 100, invertendo 100, é o resultado. E aí, já deu para perceber. Cada vez que eu me aproximar de zero pela direita, a função sempre vai assumir um valor cada vez maior, 1 sobre x², também vai assumir um valor cada vez maior. Nesse caso, vai ficar também 10.000, 10 a 4. Então, dizemos que o limite quando x estende para zero pela direita da função 1 sobre x², também é mais infinito. Como o limite à seca deu mais infinito, e o limite à direita também foi igual ao mais infinito, se o comportamento da função é similar tanto à esquerda quanto à direita, dizemos, então, que o limite da função é mais infinito. Então, dizemos que o limite de x tendendo para zero de 1 sobre x² é mais infinito. Utilizando o gráfico, o gráfico da função 1 sobre x² é algo parecido com isso aqui. Veja que, ao atribuir o valor menos 1, obtivemos o resultado 1. e sempre que você se aproximar de zero pela esquerda, o gráfico da função vai te levar sempre para valores cada vez maiores. O gráfico da função está informando que o limite à esquerda de zero da função é mais infinito. E à direita, mesmo comportamento quando atribuindo o valor 1, obtivemos também como resultado 1. E cada vez que a gente se aproxima pela direita do zero, o gráfico da grava a gente sempre dá um valor cada vez maior. Dizemos que o limite à esquerda e o limite à direita têm o mesmo comportamento e o limite da função mais infinito. O gráfico do zero é realistically pendant que a gente não tem ornata muito melhor O gráfico do zero é que todas as Faça interessadas acas sobre evang 어�hen para troco e excellent Obrigado.